Olá, maravilhosas! Eu sou a Sara Mendes e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu mega com fio invisível, quanto que eu paguei, onde que eu comprei. Então, vem comigo, bora ver tudo? Bom, gente, primeiro eu lavei ele, tá? Ó, lavei, deixei aqui com um pouquinho de creme de hidratação, pra dar uma hidratada nele. Eu lavei e vou deixar ele bem bonitinho, pra dar uma secadinha. Eu vou cuidar dele como se fosse meu cabelo mesmo, tá? Primeiro eu tô cuidando dele, hidratei, vou lavar, secar, fazer chapinha, tudo, pra mostrar pra vocês como que eu coloco. Olha só como que ele é. Agora eu vou dar uma lavadinha nele. Aí, ó, mas primeiro eu coloco esse protetor térmico, tá? Pode ser qualquer um, pra sua preferência, qualquer marca. Então, eu passo esse protetor térmico. Mesma coisa que eu faço no meu cabelo, eu vou fazer nele. Porque como eu vou fazer, passar a chapinha e secar com o secador, o ar é quente, então, pode ressecar também, né, o Mega. A mesma coisa do nosso cabelo. Então, eu coloco esse protetor térmico pra... Pra ficar hidratadinho, tá bom? Igual o cabelo da gente normal, ó, tá vendo? Aí agora eu vou secar ele. Ó, agora eu pendurei ele aqui. Agora eu pendurei ele aqui, ó. E vou fazer chapinha nele todo. Deixar ele bem arrumadinho, pra ele ficar... Igual o meu. Vou dar uma passada, uma chapinha no meu também. E vou deixar ele igualzinho, ó. Então, eu hidratei, sequei, lavei, hidratei, sequei. E agora eu tô passando uma chapinha nele. Cuidar dele igual eu cuido do meu cabelo. Lavar ele, eu não lavo todo dia, assim, eu não lavo direto nem toda semana. É difícil eu lavar, por quê? Porque eu uso ele só de vez em quando, né? Como é um aplique, um mega, que eu posso usar ele o dia que eu quiser. Coloco e tiro o dia que eu quiser. Então, gente, ele não... Praticamente não suja, né? Porque eu não uso ele todo dia. Então, não precisa lavar todo dia. Quando eu lavo, eu passo um tempão sem lavar. Porque, tipo, ele tá limpinho agora, ó. Aí eu vou num lugar, assim, coloco. Quando eu chego, eu tiro. Então, ele tá cheirosinho, lavadinho, limpinho, do mesmo jeito. Agora, se você tem um mega... Que não dá pra tirar, né? Então, tem que lavar sempre, né? Lógico, apesar que eu lavo meu cabelo praticamente todo dia. Mas o mega, como eu não uso ele todo dia, então não precisa, tá? Bom, já lavei, sequei, hidratei, fiz chapinha, tudo bonitinho. Ó como que ele ficou, tá vendo? Ele é bem comprido. Então, ele é da cor do meu cabelo, tá? Então, gente, eu optei por usar esse método, por quê? Porque eu tive queda de cabelo, né? E eu não sabia o motivo da queda do meu cabelo. Então, eu achei esse método bem melhor pra usar. Porque eu não queria usar alguma coisa, assim, fixa, sabe? Aquele de... Que é fio a fio. Porque eu tinha medo, eu não sabia a causa da queda. Então, eu fiquei com medo de colocar aquele fio a fio. Então, eu preferi colocar esse aqui, por ser uma coisa mais fácil, rápida. Eu posso colocar e tirar a hora que eu quiser. Então, ele é muito bom pra quem gosta de usar o mega só de vez em quando, né? Que é no meu caso. Apesar que eu usei já o mega, aquele fio a fio. E eu gostei bastante. Inclusive, ajudou muito a crescer meu cabelo na época. Eu achei que ajudou no crescimento. E eu amei. Só que depois de alguns anos, eu tive um momento de estresse muito grande. Acho que foi em 2018. E passei por cirurgia de pedra no rim. Então, eu ficava em dúvida se a queda de cabelo foi de estresse, sabe? De muito nervoso que eu passei. Então, eu tava achando que era isso. Mas, na verdade, a queda de cabelo que eu tive foi depois da cirurgia. Que foi da anestesia. Que eu vim descobrir há pouco tempo que, tipo, uma anestesia depois de uma cirurgia, dava queda de cabelo. Então, foi aí que eu descobri realmente o motivo da minha queda de cabelo. Que não foi de estresse, né? Foi depois da cirurgia. Por que que eu descobri? Porque eu fiz abdominoplastia agora. E depois da cirurgia, o meu cabelo começou a cair de novo. Porque eu tinha feito um tratamento na primeira vez que começou a queda do meu cabelo. Que foi depois da cirurgia de pedra no rim. Enfim, aí fiz o tratamento, parou de cair. Aí, agora eu fiz a abdominoplastia. E depois da abdominoplastia, começou a cair de novo meu cabelo. Então, eu falei, opa! Então, o motivo da queda foi a anestesia. Então, eu vou fazer outro vídeo e vou explicar um pouco pra vocês. Sobre isso, né? Sobre a queda. Porque eu vou voltar a fazer o tratamento de novo. E vocês vão ver que a queda vai parar de novo, né? E aí, vocês vão saber tudinho, né? E vão descobrir o tratamento. Tudo certinho eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí, eu comecei a usar esse mega por esse motivo, gente. Porque mexeu muito com a minha autoestima. Eu fiquei muito mal, né? Porque o meu cabelo, eu sempre cuidei muito. Sempre fui muito cuidadosa com ele. Mas, infelizmente, aconteceram essas coisas. E meu cabelo começou a cair. Aí, eu comecei a fazer... Fiz luzes. Ele tava muito bonito, forte, saudável. Parou de cair depois do tratamento. Aí, gente, ele tava bem bonito. Meu cabelo já tava recuperando, assim, já, né? Já tava até maior. Tava muito bonito. Aí, eu fui numa loja. E comprei um creme da Trans. A marca Trans. Inclusive, é uma marca muito boa. Mas, se você comprar um creme e usar errado, né? Que, no meu caso, eu cheguei na loja. Pedi pra vendedora me vender um creme pra hidratação. Mas, ela me vendeu um creme pra reconstrução. Eu sei que eu também errei. Porque eu não li direitinho. Eu confiei nela. Enfim. Aí, fez um efeito rebote. Porque eu comecei a usar o creme toda semana. E aquilo me deu... Fez um efeito rebote no meu cabelo. Que, inclusive, ficou assim. Ó. Tipo, quebrou, né? Quebrou ele todinho. Então, assim, aqui eu tenho um monte de fiozinho novo. Nascendo. E tem o efeito rebote que quebrou ele todinho. Ó. Mas, eu tô cuidando dele novamente, né? E aí, depois desse efeito rebote, meu cabelo detonou, né? Aí, eu falei, não. Eu preciso usar o Mega. Porque, às vezes, tipo, pra sair, pra ir numa festa, alguma coisa do tipo. É... Eu me sinto melhor, sabe? Aí, eu comprei esse Mega. Porque eu também não gosto muito de cabelo curto. Eu odeio cabelo curto. Eu gosto de cabelo longo. E aí, eu comprei ele pra ficar... Pra me sentir melhor, né? Com autoestima melhor. Então, é isso. Mas, eu gosto de... Depois que eu descobri que realmente não foi... Que o motivo não foi... Estresse, né? Foi por causa da anestesia. Logo, logo, quando melhorar, eu tô pensando em colocar o fio a fio. Mas, isso aí é futuramente. Eu não sei ainda. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu uso ele, tá? E daqui a pouco eu já falo onde que eu comprei, quanto que eu paguei. Tudo certinho pra vocês, tá bom? Vamos lá. Vou fazer aqui sem espelho mesmo. Só pra vocês verem como que eu faço, tá? Eu divido ele assim no meio. Vou fazer... Aqui, gente. Pelo celular mesmo, tá? Mas, quando eu tô... Quando eu vou sair, eu divido ele bem direitinho aqui. Tudo. No espelho, tá? Mas, aqui, eu vou fazer mais... Pra vocês verem como que eu faço, tá? Então, eu não tô dividindo tão certinho. Ó, eu venho aqui, ó. Divido aqui. Em cima, ó. Aí, eu divido bem bonitinho com o pente. É que aqui eu tô só mostrando pra vocês, tá? Aí, depois que eu divido ele aqui no meio, vou prender ele aqui com a xuxinha. Gente, eu não gosto de usar xuxinha porque marca e quebra muito o cabelo. Parei de usar. Agora, eu uso mais isso aqui. Porque ele não quebra o cabelo, tá? Então, eu venho com o mega. Tudo arrumadinho, bonitinho, limpinho, cheirosinho. Ó. E venho, coloco aqui por cima. Ó. Encaixa aqui atrás, bonitinho, ó. Arrumadinho. E aí, com o dedo mesmo, eu vou arrumando aqui atrás. Ó. Puxando aqui, ó. Tá vendo? Porque essa parte do mega aqui, ó. Tem que ficar por baixo dessa parte que eu subi aqui. Então, ó. Eu venho com o dedo e ir arrumando aqui, ó. E puxando o que ficou, que não tá bem colocadinho, encaixado. Eu puxo pra cima. Tá vendo? É. Puxo pra cima aqui também, ó. O que ficou, a gente vai puxando, ó. Ó. Tá vendo? E aí, eu ponho por cima. Ó. Tá vendo? Ó. Essa linha de nylon não dá nem pra ver. Então, fica perfeito, gente. Tá muito perfeito. Vou dar uma arrumada aqui, puxar o de trás, igualar, igualar, sei lá como é que fala. Deixar igual aqui, tá? Ó. Ó. Não tô enxergando nada, né, gente? Mas acho que é pra vocês verem, tá? Aí, agora eu vou soltar... Agora eu vou soltar... Essa parte de cima e vou arrumando, tá? Ó. Vou arrumando ele aqui, pra ficar igual. Não dá pra ver, ó. Não dá pra ver de jeito nenhum, ó. Não tem quem diga que é um... Uma linhazinha de nalho. Tá vendo? Fica igualzinho o meu cabelo. Aí você mesmo vai arrumando. Olha só como ficou. Olha só como ficou. Olha só como ficou. Eu coloco quando eu quero, tiro quando eu quero. Então, ele é super prático, gente. Eu amei ele. E eu coloquei essa quantidade porque eu não queria colocar muito cabelo, nem muito peso também. Então, eu coloquei só 100 gramas. Mas você coloca a quantidade que você quiser. Eu comprei esses megas lá na Galeria do Rock, na loja da Isis Cabelereiro. Isis Cabelo. É isso. Isis Cabelo. Esse aqui eu paguei R$ 1.500,00. Porque ele é louro, louro, mais loirão. Então, ele é um pouco mais caro. Esse eu paguei R$ 1.300,00. E a loja que eu comprei é na Galeria do Rock. Deixa eu ver, anotei aqui pra vocês verem. É no primeiro andar, loja 283. Isis Cabelo. Vou olhar onde eu comprei. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreve no canal. Curte, comenta o que vocês acharam. O que vocês acharam do valor. Me conta a sua experiência também com o seu mega. E é isso, gente. Se inscreve no canal. Me segue nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.